o mundo cheguei oi meu povo tudo bom sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal né tô começando aqui esse vídeo aqui na cozinha o vídeo de hoje eu vi eu vi que vocês gostaram muito do último vídeo que eu gostei que não vi eu corre pra ver que é tudo meu prédio de malhugada nesse vídeo eu vou subir o meu prédio gente tem aproximadamente 13 andares 13 andares eu vou subir os três andares de escada de emergência do prédio de madrugada gente agora deve ser umas duas e pouco da manhã e eu vou subir porque eu quero gravar com tudo pra vocês entendeu de escada de emergência então vamos comigo entendeu vamos lá quem já não se inscreveu no canal já se inscreve já deixa um like compartilha com seus amigos sempre atendendo um vídeo sempre atendendo um vídeo bom aqui no canal vai pra ver se você não viu o último vídeo que eu postei corre pra ver o último vídeo tá bom eu vou deixar o link dele aqui na bio se você já não me segue no instagram corre pra me seguir no instagram e nele margem gente corre pra lá entendeu vamos pro vídeo de hoje já tá aqui no elevador coloquei até máscara melhor acho que como eu tô aqui no meu prédio não sei vamos pra você não gente os biais cada semana já tô aqui no elevador ó já se inscreve no canal gente quem já não se inscreveu gente entendeu vamos ver essas escadas gente é três andares gente já tô imaginando né e o susto que eu vou levar vai lá tá aqui já tá aqui no meio chato acho que eu vou tirar mesmo a máscara gente é aquele mesmo breu de sempre que eu sempre tô falando pra vocês sobre o breu deixa eu ver não essa escada é pra baixo eu vou subir eu desci de elevador e vou subir de escada três andares gente vamos lá meu pô do nada um barulho vamos lá gente vamos ai meu Deus calma gente se eu falo abaixo é porque tem andar que a porta é aberta então nos andares que a porta for aberta eu vou meio que abaixar o meu tom de voz vocês precisam ouvir direito entendeu fechado vamos lá vamos lá gente vamos lá gente vamos lá as luzes vão começar a acender tudo gente aqui eu odeio eu tô no interior hein vamos lá vamos lá vamos lá abri 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 Tá sim. Sim. Vamos lá. Eu tô ouvindo um barulho, parece que tem alguém me seguindo. Tá amarrado. Vai de rir. Vamos continuar. Vamos lá, gente. Gente. Mas aqui também vem do lado. Meu Deus do céu. Ó. Gente, a luz se acende do nada. Eu penso que tá queimada. A luz me acende. Gente. Já deixou. Ai, gente. Vamos lá. Ai, vou tirar a cabeça. Vamos lá. É prova de resistência do Big Pro, mano. Tchau. Vamos lá. E eu me assustei com isso daqui, ó. Falei, gente, tem uma pessoa no pé. Deixa eu subir. Se eu falar pra vocês que não tá me dando medo. Eu vou mentir. Tá me dando muito medo. Tô com medo. Tô calma. Tô morrendo. Tô vivo. Tô morrendo. Tô vivo. Aqui tem três andares. Tô morto. Eu vou ficar subindo a noitezinha, gente. Tô morrendo antes da noitezinha ea. Tô morrendo. Eu vou ficar subindo. Pai. Curtiu. O que é isso? Eu moro, não sei terminar de andar, vou ter que descer agora até o meu andar, tô morrendo de medo. Vamos lá, eu vou ter empris. Tchau. Você acende. Pode. Vamos continuar descendo. Ai, que medo. Eu acho que eu vou. Eu acho que eu vou de elevador. Tá me dando medo do caramba. Tá me dando medo. Ai, outro prédio que tem uma janelinha aqui. Eu acho que eu vou de elevador. Tá me dando medo do caramba. Sentindo bem? Eu ainda amarrado. Que medo, gente. Olha o barulho do rio. Eu acho que eu vou de elevador mesmo. Eu acho que eu vou de elevador mesmo. Olha o barulho do rio. 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 Quem já não é inscrito, já se inscreve no canal. Já deixa o like. Compartilha com seus amigos. E corre pra ver os próximos vídeos. Eu tô morrendo de medo. Eu acho que eu vou de elevador mesmo. Pro cabelo. Que tá a situação que eu deixo pra gravar. Gente, pra vocês. Eu medo, velho. Gente. Eu hein. Quem medo. Vou. Vou que nem retinha. Vou, não. Eu vou de elevador agora, né? Eu vou de elevador. Eu vou de elevador. Se inscreva no canal, deixa o like. Compartilha com seus amigos. Curte e comenta. Pode comentar aqui embaixo, hein. Deixa o like, pessoal. Vocês veem que eu não tô ficando doido. O barulho que tá aqui, ó. Eu guardo, gente. Eu guardo, gente. Ai, muito seguro. O que que acontece? Então, vou de elevador, né? Querendo os pais. Vou de elevador. E é isso. Estou comendo. Estou. Beijo pra vocês, hein.